A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da reunião. A reunião está suspensa. Registram-se as candidaturas dos deputados para presidente, grego da Fundação e deputado Caporezo, para vice-presidente, deputado Zé Guilherme e deputado professor Clayton. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Como vota o deputado Caporezo? Como vota o deputado grego da Fundação? Como vota o deputado professor Clayton? Voto Caporezo. Como vota a deputada Maria Clara? Voto em grego. Deputado Zé Guilherme, voto em grego. Então, está eleito para presidente o deputado grego. Para a votação para o cargo de vice-presidente. Os candidatos deputados Zé Guilherme e professor Cleiton. Como vota o deputado Caporezo? Professor Cleiton. Como vota a deputada Maria Clara? Voto em deputado Zé Guilherme. Como vota o deputado professor Cleiton? Professor Cleiton. Como vota o deputado grego? Zé Guilherme. Eu, deputado Zé Guilherme, voto na minha pessoa. Então, está eleito para vice-presidente o deputado Zé Guilherme. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado grego da Fundação e para vice-presidente o deputado Zé Guilherme. Declaro empossado como presidente o deputado grego a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro empossado. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Zé Guilherme. E pergunto se algum dos... Como designo como relator da matéria o deputado Zé Guilherme. Antes do encerramento, pergunto se algum colega... Presidente, eu fiz questão de acompanhar a comissão especial. E por quê? Nós votamos essa matéria. Foi 40 votos favoráveis contra apenas dois votos contarem em plenário. E eu gostaria muito que vossa excelência, o deputado Zé Guilherme, o deputado professor Cleito e a colega deputada Maria Clara Marra, lembrasse que o veto que o governador fez à proposta é exatamente o cerne do projeto de lei. E, obviamente, vossas excelências não vão lembrar de todas as leis, de todos os artigos, porque ninguém consegue lembrar. Mas eu gostaria muito que suas excelências anotassem o artigo 39 da lei 8.078, inciso 3º, paráfro 1º. Aquilo que lá no plenário, o deputado Duarte Bechir, com uma emenda vinda diretamente do Itaú Unibanco, porque foi assim que eu me referi lá no plenário naquele dia, a Comissão de Defesa do Consumidor, cuja colega deputada Maria Clara Marra, emitiu o parecer sobre a matéria três vezes, professor Cleito, três vezes dando o parecer favorável. No entanto, atendendo aos interesses que eu não vou aqui nominar, o governo acabou vetando o ponto crucial da matéria. E o que é o ponto crucial? É uma covardia que fazem com os idosos. E os senhores, e, obviamente, a colega deputada, têm que lembrar desses idosos. A minha mãe, por exemplo, tem 88 anos, faz agora 89, dia 1º de março. O que os bancos fazem, na prática, chamada pelo próprio Com a Defesa do Consumidor, de prática abusiva? Contrata as pessoas de telemarketing, meninas novas, de 18, 19, 20, 21, 22 anos, liga do banco, oferece o empréstimo numa velocidade que nenhum idoso acompanha a fala dessas telemarketing. E deposita o dinheiro na conta. O que nós fizemos com essa matéria? Olha, se depositar na conta, configura a amostra grátis. Ou seja, ao depositar um empréstimo contrário ao interesse, numa prática abusiva, e foi isso que a Comissão de Defesa do Consumidor entendeu por três vezes. Deputado, não, por que três vezes? Primeiro turno, segundo turno, o Duarte Bechia aportou uma emenda em plenário, voltou de novo para a comissão e a emenda foi derrotada. E a emenda atendia os interesses dos banqueiros. A emenda do deputado Duarte Bechia atendia os interesses dos banqueiros. O governador foi e vetou. Mas por que eu pedi às suas excelências que anotassem o dispositivo? Porque o Duarte Bechia foi no plenário e falou assim, mas não existe, professor Cleito, não existe essa de amostra grátis. Não fui eu que criei a amostra grátis. Está na lei 8.078,90, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso terceiro, parágrafo primeiro. O inciso terceiro diz, o serviço ou produto que foi entregue sem o consentimento, configura a amostra grátis conforme o parágrafo primeiro da lei 8.078. Nós simplesmente pegamos a lei federal e fizemos adequação. É uma covardia o que o governador Romeu Zema fez vetando exatamente o cerne do projeto, que é o artigo 6º. Por quê? Porque para inibir a prática dos banqueiros, é somente assim. Olha, se você depositar na conta de um idoso, de forma fraudulenta, de forma, aplicando o estelionato através do telefone, porque eu tive a oportunidade de ouvir as ligações, porque os institutos advogados de defesa do consumidor me procuraram, e falaram, deputado, ouça esse áudio aqui de uma ligação. Ouvi. Ouça esse outro. Que impossível. Qual idoso vai pegar esse aqui? Tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. Desliga o telefone, cai lá o empréstimo. E são bancos que já têm os dados dos idosos, porque são aposentados. Então, é a covardia que fazem com os idosos. Então, fiz questão de estar aqui hoje. Obviamente, se a deputada Maria Clara Marra não é que chegasse eu substituir ela e, obviamente, a gente iria buscar eleger um outro presidente que tivesse uma forma de pensar mais pró-idoso. Mas eu espero. Vossa Excelência, o deputado Zé Guilherme, nos ouvindo aqui atentamente, depois converse com a deputada Maria Clara Marra, pegue os pareceres que foram dados por três vezes, compare o que está no artigo 39, inciso 3º, parágrafo 1º, e, Suas Excelências, terão a certeza que não há blefe, que não há aqui uma vírgula sendo colocada a mais por esse deputado. Agora, é uma covardia o que fazem com os idosos. E o único artigo que pode frear essa prática abusiva, fraudulenta, é o que o governador vetou, que é o artigo 6º. Então, obviamente, o plenário é soberano para decidir. Mas eu quero aqui deixar um apelo, um apelo aos membros da comissão, analise o que eu estou falando, a deputada Maria Clara nem precisa, porque ela já analisou três vezes, ela sabe. Agora, os senhores que estão chegando aqui para essa matéria, que é uma novidade em termos dessa matéria, eu peço a atenção dos senhores, olhe o que está na lei federal, compare o que está lá no artigo, não tem absolutamente nenhuma inovação, nós estamos fazendo uma adequação para uma prática abusiva que acontece até hoje e continua acontecendo. Idosos sendo passados para trás por banqueiros, gente que não cansa de ganhar dinheiro, deputado professor Cleito, e que se enriquecem da noite para o dia, não de forma, eu diria, sadia, porque enriquecer, ter patrimônio, ter a condição de melhorar, isso é um direito de todos nós, mas enriquecer de forma fraudulenta, de forma abusiva em relação aos idosos, aí para mim configura crime. E eu espero que suas excelências possam analisar isso de forma mais, eu diria, sensata. Porque, infelizmente, o governo, muitas vezes, quando toma essas decisões, não consultou os idosos, não consultou quem conhece dessa matéria, que são os advogados da área de defesa do consumidor. E, obviamente, fica aqui o apelo. O apelo para quê? Para que a comissão possa dar um parecer pela derrubada do veto com essas considerações. Os nossos consultores irão assessorar o relator, os demais membros da comissão, e tudo isso que eu estou dizendo é que pode ser comprovado com os próprios consultores. Só espero que lembrem-se dos idosos. Eles não podem continuar sendo enganados por banqueiros gananciosos que não respeitam e que praticam atos ilegais e abusivos. Peço aqui, presidente, agradeço a vossa excelência pela atenção a mim concedida. Não sou membro da comissão, estava aqui apenas substituindo a colega deputada Maria Clara Marra, mas eu peço que, suas excelências, tenham atenção em relação a esse assunto. Nós não podemos deixar os idosos sofrer esse tipo de abuso por parte de banqueiros. Muito obrigado, presidente. Mais alguém gostaria? Cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos os parlamentares, determino a laboratura da ATA e encerro os trabalhos. Obrigado, boa tarde. e aí Obrigado.